Quem manda no mundo é Deus e ninguém pode negar Eu não acredito em santo, não carrego o patoar Eu pedi você ajuda, ilumina onde chegar As meias escuridão, mas eu sempre enxergam Põe um olho no peixe, outro no gato Peira que é bamba, não dá bota, é rato O olho no peixe, outro no gato Capoeira que é bamba, não dá bota, é rato O olho no peixe, outro no gato Capoeira que é bamba, não dá bota, é rato O olho no peixe, outro no gato Quem não sabe andar, pisa no maça peito Quem não sabe andar, pisa no maça peito Quem não sabe andar, pisa no maça peito Pisa no maça peito Pisa no maça peito Pisa no maça peito Se hoje está por cima, amanhã já não está Pisa no maça peito Ô menino, o mundo dá volta, ô menino, a vontade que o mundo dá Seja honesto, menino, que siga sempre em paz A pesadinha é difícil, não é sempre que se faz Ô menino, o mundo dá volta, ô menino, a vontade que o mundo dá Na beira do mar, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Na beira do mar, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Na beira do mar, na beira do mar, quando fui chegando perto Vi que a coisa tava preta, vi um crioulo pulando e fazendo pirueta Na beira do mar, na beira do mar, o capoeira mandou me chamar Na beira do mar, na beira do mar, eu que sou gato do mato Fui chegando de mansinho, fui pedir o tal negão Pra jogar devagarzinho, na beira do mar, na beira do mar O capoeira mandou me chamar, na beira do mar, na beira do mar Pois como eu já dei volta ao mundo, de tudo eu sei um pouco Já cantei minha...